Hoje eu recebo a visita de uma querida aqui no estúdio, ela é vencedora do casting 2007 e atual apresentadora da RedeTV, Daiane Calegari. Seja bem-vinda ao nosso estúdio, aqui é o Programa Canal. Carla, é um prazer estar aqui novamente, né? Estava até com saudade. É, voltando pra casa. É verdade, o estúdio mudou bastante. Estou me sentindo muito bem de estar aqui com você. Ai, que bom, fico feliz. Sobre o casting, você participou em 2007, era outra pessoa, com outro perfil. Mais novinha. Bem mais novinha, todos nós éramos, né? O que você achou do projeto? Carla, eu acho assim, que quando as pessoas me perguntam, eu só digo que eu tenho que agradecer, não é verdade? Ainda agora nos bastidores a gente estava conversando e você me perguntou como que eu entrei no casting. Na verdade, eu já tinha assistido, mas um amigo de um amigo que falou pra eu entrar porque achava que eu tinha jeito. Eu não pensei duas vezes. E na época você fazia o quê? Você só estudava, né? Só estudava, isso. Estudava, eu tinha o quê? 16 anos na época. Não, 15. Quando eu fiz a inscrição, eu tinha 15. E aí fui fazer a inscrição, eu falei, é isso, quero isso. E em que que o projeto te ajudou? Em tudo, né? Porque na verdade a gente não tá ali só em frente às câmeras e não basta você ser bonitinho ou levar um jeito. Eu acho que a gente teve aulas. A gente teve que aprender, a gente teve que escrever. Então assim, você com a sua experiência, eu acredito que você soube passar muito bem isso pra gente. Então foi uma coisa assim que me engrandeceu profissionalmente. Hoje eu posso falar isso, que eu aprendi muito. Só tenho que agradecer. Ah, eu fico morta de feliz quando eu vejo, já falei isso aqui quando recebi a Emily. Volto a repetir, quando eu vejo quem participou no projeto está desse jeito, fluindo, com sucesso, fazendo coisas boas, positivas. E tendo aprendido e tendo começado aqui com a gente. Eu fico assim, em estado de êxtase. Adoro mesmo, de verdade. E eu tava até pensando nisso outro dia, porque na nossa turma, eu acho que nós tivemos 35 alunos, né? E foi uma turma que deu muito certo. A gente vê a Juliana, que é agora Miss Maranhão. A Roberta, lembra da Roberta? Que foi Miss Maranhão também. O Baluz, que foi embora. O Baluz, que agora tá no Rio de Janeiro. A perna que tá em Nova York. Olha só, então as coisas assim, realmente fluíram. Então foi um projeto que eu acredito que você deve continuar. Ah, não, com certeza. Porque mesmo do jeito que você me descobriu, que eu ainda tô me descobrindo, na verdade, tem muita coisa pra aprender. Eu acredito que tem muita gente que tem muito potencial. Ah, sim. A descoberta da vez é a Mariana Neves, né? Ela acabou de vencer a última edição do projeto Cashing. E agora ela tá aqui no canal com a gente, nessa temporada. Vai passar três meses aqui, inclusive apresentando aí um quadro de moda. O quadro de moda. Daiane, o que você fez com aqueles prêmios? Você foi a felizada, né? Porque na época que você fez o Cashing, tinha vários prêmios. E todo mundo queria. A moto, TV de plaza, 42 polegadas, celular, não sei o quê. E aí, o que você fez? Opa! O que eu fiz? O que você fez? O que você fez com a televisão? O que você fez com a moto? A televisão eu coloquei no meu quarto. Tá lá até hoje ou não? Já? Não, já mudei, já mudei, já mudei. Já passou de onde? Já passei, né? A moto eu vendi. Você vendeu logo, assim? Vendi, vendi. E fez o que com o dinheiro? O que eu fiz com o dinheiro? Eu viajei, hein? Na verdade, guardei o dinheiro, gastei. Mulher tem dessas coisas, né? Eu ganhei roupa, lembra? Sim. Teve mil reais em roupas. Eu acabei torno dinheiro com roupa também. Não deu outra. Mas foi bom, foi muito bom. Foi o Tarquínio que continua sendo nosso parceiro. O Tarquínio Cabeleireiros continua com a gente sempre, desde sempre. O Tarquínio que me deixou loira. Sim, você começou a ficar loira. Na verdade, fiz a transformação com Carla Bianca. Mas foi bom. Estou loira até hoje. Gostou, né? Pelo visto, gostou do nome. Estou loira até hoje. E lá na RedeTV, como é que é o teu projeto? Você tem um programa que já dura três anos aí. Isso. E aí, vai mudar? Estou sabendo que vai ter mudança, vai ter coisa nova. Vai, com certeza, com certeza. Assim, já estou trabalhando na RedeTV há três anos. Sou contratada da emissora. Nosso programa, antes, lidava muito com o comercial. Mas esse ano, a gente teve algumas reuniões e resolvemos mudar o formato do programa. Ainda não posso falar como vai ficar o programa. Depois você vai voltar para falar, então. Mas posso falar que o programa vai estar de cara nova. Entendeu? Nós vamos incluir alguns blocos no programa. Entre eles, saúde, esporte, que eu adoro, né? Esporte, moda. Então, assim, a gente vai levar ele um pouco para o lado do entretenimento. Mas não vamos perder a característica principal, que é o comercial. Não é verdade? Nossos clientes estão com a gente até hoje. Acho que por causa da visibilidade que o programa dá. Sim. E lá, estou muito feliz. Adoro. Já trabalho lá há três anos. É uma coisa, assim, que me realiza. Muito bacana, muito interessante. Você falou aí que você gosta de esporte. Eu lembro que no casting, você fez uma reportagem de esporte num patins, ou era num skate. Isso, em line, eu lembro. Sério? E aí, você continua gostando de esporte? Não, eu adoro. Gente, é uma coisa assim, as pessoas me olham e não imaginam, né? Mas daí a gente tira. A gente não deve olhar só a aparência da pessoa. Porque o tempo por dentro eu acho que é mais importante. Olha, eu vou te confessar, eu não suporto. Esporte só de olhar e rapidinho, assim, dois segundos, um, dois, acabou. Ah, mentira. Não suporto. Eu sou muito aventura e era caro. Eu sou um... Quem me olha não diz que eu sou. Que bom, que legal. Quem me olha não diz que eu sou. Eu lembro que na época, não sei se foi você que teve a ideia de me levar pra pular de paraquedas. Sim. E meu pai não deu autorização, você lembra? O pai dela não deixou, a gente ficou arrasada. Aquela louca pra ir, a gente... Eu sou louca pra pular de paraquedas e não pude. Mas a gente não pode marcar, né? É, eu vou marcar. E eu te levo junto. Não, obrigada. Eu vou. Eu vou com você. Você vai me olhar, na verdade. Você vai me olhar, na verdade. E aí embaixo, torcendo e tal. É. Mas eu realmente gosto demais. E quando eu soube que o quadro que eu ia apresentar com você no canal ia ser de esportes, eu adorei. Ah, é. Gostei demais. Muito legal. No cast sempre foi assim, questão de quadros, né? A primeira vencedora, que foi a Lorena Bassani, fez o quadro de modelo. De modo, né? De modelo. Sobre modelo e tudo. E o seu de esporte. Isso foi assim, eu acho que ficou... Casou perfeito com você. O que, na verdade, eu achei legal porque acaba sendo uma contradição. Uma mulher, teoricamente delicada e tudo mais. É essa a intenção, né? Fazer um diferencial. Mas que não tem medo de desafios. Você vê que tudo que vocês me propuseram, eu aceitei fazer. Você fez, fez. Queria até faltar de paraquedas. Mas foi boa demais. Valeu demais a experiência. Foi uma coisa assim que você sabe que pode sempre contar comigo, Carla. Olha, Daiane, obrigada. Eu tô adorando a conversa. Por mim, ficaria aqui até dizer chega. Mas então eu vou te fazer um convite. Faça. Que não seja de esporte. Não é pra pular de paraquedas. Mas eu vou te convidar. Dessa vez pra eu te entrevistar. Ai, que cheio. No programa teve mais. Você aceita? Me entrevistando aceito. Já está aceito. Convite aceito. Convite aceito. Que bom, então. Eu vou te aguardar. Tá certo. Obrigada, Daiane, pela visita. Espero que você tenha gostado. Gostou do cenário? Adorei. Tá lindo. Mudou demais. Obrigada, Daiane. E a gente vai pro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente tá de volta. Não sai daí.